Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays e eu gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje tô aqui trazendo pra vocês essa nova atualização aí desse jogo de grau rapaziada Muito top esse jogo de motos brasileiras aí, pra celular, tá ligado? É o jogo mais chave família, tá ligado? Foi feito pelos meus parceiros aí, o Rick Silva e o Hard 012 Rapaziada, essa atualização aqui ó, tem essa nova rua do grau, tá ligado? O jogo tá bem chave mano, tem mais de 10 motos Adicionaram 3 novas motos também ó, que a primeira moto é essa daqui, a CB500, ó, toma o grauzão rapaz Só boa fio, receba seu doce ó, vambora Daquele jeitão rapaziada ó, nossa mano, essa rua do grau aqui tá muito chave Ó a primeira pessoa na CB500, ó, pô, painel funcional, só toma fio, tá ligado? Eita pega, nossa mano, só na hora de virar aqui que tá vendo rapaziada? Ele dá uma demorada ó, ó, se liga Se os cara tiver vendo esse vídeo aí ó, eu acho que o que tem que melhorar é isso, é na hora de virar ó, ó, ele fica tipo no lagzinho né rapaziada ó, demora muito mano Mas enfim né rapaziada, o jogo tá da hora, o mapa tá gigante, tá ligado? Tá bem top mano, tá bem extenso esse mapa Fechou rapaziada, 100% brasileiro E mano, o que que você acha que falta nesse jogo, cara? O seu comentário aqui é bastante importante, mano Quem sabe aí meu parceiro Rick Silva e o Hard012 podem ver esse vídeo E tá vendo né rapaziada, esses comentários e adicionando no jogo, eu acho que falta é tráfego, mano Adicionar uns carros né mano, ter como dar fuga na polícia, tá ligado? O jogo tá bem bacana, se você quiser baixar o jogo mano, ou quiser atualizar O link tá aqui abaixo pra vocês, beleza? Olha o grauzão, só toma tropa Rapaziada, eu tô pensando aqui mano, em voltar aqui pelo menos 3 vídeos na semana pra vocês O que que vocês acham mano, pro canal não ficar parado né rapaziada? Eu tô meio sumido aqui né mano, então eu quero voltar com tudo, fechou? Olha aí rapaziada, só grauzão o fio, tá ligado? Rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês mano, as motos que foi adicionada Olha como é que tá o mapa mano, desse jogo cara Isso é louco mano, mapa grande do caramba velho Então rapaziada, eu vou voltar aqui no menu Eu vou apertar aqui pra voltar né mano Bom rapaziada, eu voltei aqui com vocês, então eu vou vir aqui em motos A primeira moto como eu falei com vocês né, que já tava no vídeo É a CB500, a segunda é a MT-03 rapaziada Olha essa MT-03 que linda mano E essa aqui é a famosa Landrake né rapaziada A Landrake dos Drakes, então eu vou pegar ela Fechou rapaziada, pra gente tá chaveando tudo aqui Mano, o jogo agora tem duas ruas do grau cara, muito bacana mano, cê é louco Rapaziada, corre agora mano, pra baixar o jogo, beleza? Beleza, dá essa moral pra nós aí, baixa pelo nosso site Beleza rapaziada, ó, só toma Só corta um de Landrake, fio, ainda Tô pegando o controle dela, tá ligado rapaziada? A jogada, toma fio, raspando até o estribo ali da moto Só toma rapaziada, é pedaleira, é tudo que vai fio, ó Só toma Rapaziada, tem outra rua do grau que é aqui né mano, cê já ouviu, cê já tão ligado já né rapaziada Família, muita gente fica perguntando se o jogo vai ter pra iPhone né, pra iOS né rapaziada Em breve vai ter sim, tá ligado? Tem até que conversar com os moleques lá, com o Hard, com o Rick Pra ver se eles vão lançar né mano Lançar o mais breve possível, porque muita gente tem iPhone né cara Então não é só celular Android, tem que ter iPhone também Com os complementos né rapaziada, tá ligado? Só toma, quer outra rua do grau rapaziada, ó Chama no grau fio, ó, vambora, ó Puxou, aí cê toma rapa, ó Raspa a placa fio, bota pra raspa a placa Dormiu rapa, ó Dormiu hein Liguei de novo, toma corte Só no neutro fio, chama Ó Só toma rapaziada, tá ligado fio Boa pra nós Ó Melodia Nossa mano, cê é louco, esse joguinho aqui tá muito da hora rapaziada Olha mano, só grauzinho fio, ó Tá ligado, chama, só chama Olha Ó, tá vendo rapaziada, é na hora da virada mano Na hora que cê vira a moto, tá demorando muito mano Ó Ó, bora ver hein rapaziada Dá um liguzão mano, ó Primeira pessoa aí ó Só chama fio Nossa, o jogo tá dando um lag aqui pra mim mano Meu Deus, é porque eu tô jogando emulador também né rapaziada Tá ligado Ó Só toma rapaziada Só chama fio Só melodia Ainda Toma rapaziada Então família, o vídeo é isso aí Fechou rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá ligado família É O link do jogo tá aqui na descrição pra vocês Fechou rapaziada Então é isso mano Eu tô indo nessa Um forte abraço Muito obrigado geral que acompanhou até aqui E é nóis Corre pra atualizar o jogo baixar hein E é nóis 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 E aí